A governadora Fátima Bezerra quer voltar a Mossoró em dezembro para sancionar a lei da autonomia financeira da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o ERN. Foi a própria governadora que estabeleceu o prazo na visita que fez a reitoria da instituição no sábado, dia 20 de novembro. Ela acredita que o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa, na quarta-feira, dia 18 de novembro, será apreciado e levado à votação dos deputados em plenário com prioridade. A disposição da governadora sugere que será feito um trabalho pelo próprio governo para convencer os deputados da importância do projeto, uma vez que, para a autonomia financeira ser implantada a partir do exercício de 2022, precisa ser aprovado este ano. A reitora Cecília Maia iniciou um trabalho de articulação para fortalecer o movimento pela aprovação do projeto ainda este ano. Na quinta-feira, dia 19, um dia após o anúncio do envio do projeto à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, Cecília conversou com o presidente do Legislativo, Ezequiel Ferreira de Souza, do PSDB, e pediu apoio para a celeridade na tramitação do projeto na Casa Legislativa. O encontro ocorreu no município de Apodi, onde Ezequiel estava cumprindo a agenda. O presidente esclareceu sobre os caminhos que o projeto ainda precisa seguir na Casa e se colocou à disposição da UERN. Cecília Maia está convicta que 2021 será o ano da autonomia financeira da UERN, mas também é consciente que precisa da participação da sociedade, do apoio das classes organizadas, para que o projeto seja aprovado. Nós somos egressos desta casa. Sabemos a importância do papel transformador que a UERN exerce na vida das pessoas. A autonomia financeira começa a ser concretizada, mas precisando do apoio de todos para que possamos ter essa conquista, disse a reitora no encontro de sábado. Agradeço o empenho da governadora e da sua equipe em prol desse projeto. Sabemos que a governadora é uma grande entusiasta da universidade e, por dever de justiça, a UERN é autônoma no ponto de vista acadêmico e administrativo, mas não financeiro. Por não ter esta autonomia, todos os processos financeiros são gerados pela Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, entidade mantenedora da UERN, e encaminhados para o governo estadual. Com a autonomia financeira, o governo do UERN fará o repasse pelo mesmo sistema aplicado aos demais poderes do Estado. O do UERN, vinculado à arrecadação de impostos, caberá à universidade gerir os recursos, de acordo com a legislação em vigor, sob supervisão dos conselhos da UERN, Conselho Curador e Conselho Diretor. O projeto de autonomia financeira da UERN é o resultado dos estudos desenvolvidos pela Comissão Mixta, instituída pelo Decreto Estadual nº 30.430, de 24 de março de 2021. De acordo com a lei proposta, o orçamento anual da UERN tornará, por base à receita líquida dos impostos estabelecidos pelo Poder Executivo Estadual, por ocasião da elaboração da sua lei orçamentária anual, LOA. Sendo previsto 2,31% ou R$ 290 milhões para o ano de 2022, 2,50% para o ano de 2023, 2,98% para o ano de 2024 e 3,08% para o ano de 2025. A partir do ano de 2025, o percentual destinado deverá ser renegociado entre a UERN e o governo do Estado, não podendo ser, sob qualquer hipótese, inferior ao utilizado em 2025. A UERN foi fundada em 28 de setembro de 1968, pela Lei Municipal de 20 de 68, nasceu o nome de Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, FURN.